Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. O que Cláudio gostava de Miriam? Nossa, Cláudio era super apaixonado, super apaixonado. Ele adorava, venerava, agamava, carregava um trem, um caminhão, um comboio por ela. Ela nem aí, ela nem aí. Ela tinha em Cláudio um amiguinho, menos que um amiguinho conhecido. Miriam, filha do dono da padaria, filha de seu José Luiz. Ela estava bem de vida, menina que se vestia bem, menina que frequentava shopping. Ele, Cláudio, sentia que não tinha a mínima chance com Miriam, mas ele gostava. Ele gostava e ele faria qualquer coisa para tê-la. Ele faria qualquer coisa, arriscaria tudo para ter a mulher amada, para conseguir casar com a mulher amada. Ou ficar com a mulher amada. Ele adorava, ele venerava, ele gamava, ele amava, ele amava, ele idolatrava Miriam. Mas Miriam, nem olhava para ele. Quando olhava era até assim, sabe, como se olha para um mosquito. Como se olha para, sei lá o quê. Como se olha para um nada. Para um zé ninguém. Ele precisava conquistar. Ele precisava conquistar. Ele trabalhava, ganhava salário. Ganhava salário. Comprava rosas. Gastava o dinheiro dele, comprando presentinhos para ela. E ela, ah, obrigado. Só assim, ah, obrigado. Ah, obrigado. E ele, ele parecia um Zé Mané. Ela gostava de roupa, de shopping, de surf. Ele gastou, se endividou, comprando bermuda, camiseta. Tênis e marca. Ela nem, ah, nem, nem tinha reparado. É mesmo. Quando ele falou para ela, você gostou da roupa, comprei tudo no shopping. Falou o nome do shopping. É mesmo. Bonitinho. Bonitinho. Ele se desesperava. Ele se desesperava e a cada dia que passava. Ele gostava mais dela. Ele gostava mais, já não era mais gostar. Era obsessão. Ele tinha obsessão por Miriam. Ele tinha obsessão. Ele via a cada dia que ela estava mais longe dele. Que a possibilidade de tê-la ficava mais remota a cada dia que passava. Foi quando... Foi quando... Foi quando... Que ideia. Que plano. Ele se sentiu o mais inteligente dos homens. Ele se sentiu o mais inteligente. Nossa. Ele iria conquistar. Iria conquistar. Iria ser o herói dela. Iria ser o herói dela. Ele bolou um plano infalível. Infalível se desse certo. Mas a possibilidade de dar certo tornava o plano quase... Quase infalível. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia fingir. Ele tinha dois amigos que topavam qualquer parada por ele. Ele convenceu os amigos a participarem de seu plano. Iam sequestrar. Iam sequestrar o pai da moça. E ele apareceria como Superman. Ele seria o Batman. Ele seria o Homem-Aranha. Ele salvaria o Homem e Miriam se atiraria nos braços dele. O plano foi bem volado. Contarem por menores não dá tempo. Mas ele, um amigo dele, o outro amigo, ele e os amigos bolaram, bolaram, planificaram e executaram. Num determinado dia ou numa determinada noite, fim de expediente, os dois amigos mascarados dele sequestraram o pai de Miriam. Levaram o homem, amordaçado e olhos vendados e mãos amarradas e pés amarrados para um cativeiro ali pertinho mesmo. Ali pertinho mesmo. E mandaram. E mandaram bilhetes de resgate. Se a polícia fosse avisada. Se a polícia... A polícia foi avisada. A polícia foi avisada. Mas eles esperavam isso também. Foi quando ele ficou ao lado dela. Miriam, o negócio é o seguinte. Estou sabendo aí que seu pai foi sequestrado. Eu tenho uns amigos. Eu vou... Eu gosto de você. Você sabe. Eu vou resolver esse problema para você. Eu tenho... Eu tenho infiltração na malandragem aí. E tenho umas dicas aí. Eu vou achar seu pai para você. Não se mete. É perigoso. Não, não. Por você não tem perigo. Por você eu faria qualquer coisa. Eu arrisco minha vida. Daria minha vida. E ele sai. Ele sai. O plano era este. Era ele encontrar. Era ele libertar. Só que não podia revelar o local do cativeiro. Senão a polícia chegaria a ele. Chegaria aos colegas dele. Ele bolou tudo direitinho. Tudo direitinho. E conseguiu libertar o pai da moça. Meu herói. Meu herói. Ela agradecida. Ela agradecida. O pai da moça agradecido a ele. Mal sabiam eles. Mal sabia o sequestrado e a filha dele. Que tudo fora parte de um plano. Não para ganhar um tostão. Porque eles até perderam. Mas para ganhar o amor de Miriam. E ele ganhou. Miriam começou a vê-lo como meu herói. Miriam começou a vê-lo como o salvador do pai dela. Dois anos depois. Ele casou com Miriam. Dois anos depois. Ele casou com Miriam. E o casal era o casal mais feliz do mundo. Quando ele comentava com os amigos. Ele dizia. Eu dei uma ajudazinha no destino. Eu dei um empurrãozinho na sorte. Deus escreve certo por linhas tortas. E eu escrevi certo também por linhas tortas. Deu certo. Cinco anos de casamento. Uma felicidade incontrolável. Ele era inteligente. Ele era inteligente. Ele amava, adorava Miriam. E Miriam o amava, o adorava. O casal era extremamente feliz. Foi num dia, numa festa de primeiro de ano. Na passagem de 31 para primeiro de ano. Ele estava feliz da vida. Ele estava super feliz da vida. E aquele feliz ano novo. Feliz ano novo. Toma mais uma. Feliz ano novo. Toma aqui. Pelorá, champanhe, uísque, conhaque, cerveja. Pelé, pé, pé, pé. Feliz ano novo. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. É fogos. Pum, pum, pum. Pelé, pé, pé, pé. Feliz ano novo. Ao voltar para casa. Ele estava... Eu amo você, mulher. Eu só peço a Deus que a minha vida inteira eu passe ao teu lado. Começou errado, mas agora... Como começou errado? Vou te revelar uma verdade que não deveria te contar, mas como a gente te ama... Eu vou te contar porque é um segredo que eu tenho, mas... É para você ver o quanto eu te amei e te amo. Você lembra do sequestro do seu pai? Lógico que lembro. Fui eu que fiz. Bêbado ele revelou para a mulher. Bêbado ele revelou para a mulher. Ele esperava que a mulher se atirasse nos braços dele. Meu amor, você fez isso por mim. Meu amor, você fez isso por mim. Sim, mas a reação da mulher foi exatamente a contrária. Você inventou tudo isso? Você fez meu pai de reféns? Você me enganou? Você me enganou? Naquele dia, dormiram em quartos separados. E depois, nos próximos meses, também. Ele na cadeia. Porque ela foi à delegacia e denunciou. Ela foi à delegacia e denunciou. Ele foi e confirmou tudo na delegacia. Ele fez um sequestro. Ele fez um sequestro. Ele fez um sequestro. Não recebeu nada, mas fez um sequestro. Que beneficiou do amor da mulher. Iludiu a mulher. Se foi condenado, não sei. Eu sei que ele ficou preso vários meses. A história de um sequestro por amor. Que deu cadeia. Gil Gomes, na Rádio Record.